E aí pessoal, bora conferir tudo que chega na Netflix em janeiro, mas antes não esqueçam de conferir a descrição para outras novidades. Começando com as séries, no primeiro dia do mês teremos a quarta temporada de A Rainha do Sul. Também teremos a tão aguardada terceira temporada de Cobra Kai. A estreia da série Headspace. Essa série de animação lança um olhar divertido sobre os benefícios da meditação, com técnicas e práticas guiadas para você começar. A segunda temporada de Monarca. E a segunda temporada de Pouso. No dia 8, Lupin chega ao catálogo. Inspirado pelas aventuras de Arsene e Lupin, o ladrão gentil Arsene de Up quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele. Dia 15 teremos a volta de Desencanto com sua terceira parte. Dia 22, a série em live action das Winx faz sua estreia. Cinco fadas aprendem a usar seus poderes mágicos enquanto lidam com o amor, as rivalidades e os terríveis monstros que ameaçam suas vidas. E ainda sem data confirmada teremos a segunda temporada de Amizade Dolorita. Agora com os filmes, no primeiro dia teremos Amor por Acidente. No dia 7 teremos o novo original Pieces of Woman. O triste resultado de um parto em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída. Isolada do parceiro e da família, ela vive um profundo luto. No dia 15, o novo original brasileiro Pie em Dobro estrelado pela Maísa faz sua estreia. Aproveitando que a mãe foi viajar, uma adolescente foge da comunidade hippie onde mora para desvendar o maior mistério da sua vida. Quem é seu pai? Chega também Zona de Combate. Em um futuro próximo, um piloto de drone enviado para uma zona de guerra se encontra emparelhado com um oficial android ultra secreto em uma missão para impedir um ataque nuclear. Dia 16 do terror por um corredor escuro chega ao catálogo. E no dia 22 chega ao catálogo o Tigre Branco. Um ambicioso motorista indiano usa sua inteligência e astúcia para escapar da pobreza e alcançar o sucesso. Uma jornada épica baseada no best-seller do The New York Times. No mesmo dia chega a comédia espanhola, a vovó saiu do armário. Duas mulheres na casa dos 70 decidem se assumir para suas famílias e se casar, causando o caos e ameaçando o noivado de suas netas. Para toda a família. No primeiro dia teremos a animação argentina, um time show de bola. No dia 15 teremos a quarta temporada de Carmen Sandiaco. E a segunda temporada de Jurassic World Acampamento Jurássico chega no dia 22. Finalizando com os animes, no dia 5 teremos a segunda parte de Memórias de Idun. E no dia 15 teremos a primeira parte de Memórias de Idun. Na primeira temporada de Kuroko no Basket. Sempre vale lembrar que as datas e títulos podem ser alterados. Mas basta nos acompanhar nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo. Nós sempre estamos online para vocês nas mensagens diretas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!